E aí, válsia nova! Tamo chegando, hein! Vem pra praça, bora balançar! Chegou nossa hora! Variago Teclas! Danilo Mix Começou o desvandeiro, rapaz! Variago! Chicão, som empurrando tudo! Alô, Zéio! Tamo junto, opa! Eita! Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra que caro rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra que caro rabetão Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika bate a mão no paredão Kika, kika, kika bate com o bumbum no chão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 mete a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar no rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 bate a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Aí tá massa, aí tá massa, vai, 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 vai Quica, 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 bate com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Acorda o solinho, Iago Derruba Para, Iago, pega! Danilo Mix Tá desmantelando, menino! Tá chegando no novo! Tudo novo! Tem uma irmã, uma rapariga Vou dizer agora Minha mulher respeita, minha irmã sou fã Minha rapariga, tchê, tchê, tchê Cadê, Pablo? Alô, Pablo? É rapariga É rapariga O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? É rapariga É rapariga Rapariga Cadê o solinho? Cadê o solinho, Iago? Olha o bisete Para jogar, para jogar Chico é o sol Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Vou dizer agora o esquema Qual é? Tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Alô, Dan! Minha mulher respeita, minha irmã sou fã Minha rapariga, tchê, tchê, tchê Minha mulher respeita, minha irmã sou fã Minha rapariga, tchê, tchê, tchê Vem! É rapariga Danilo Mix É rapariga É rapariga O desmantelha é assim, Iago Vá, vá, vá É rapariga É rapariga O que é que é isso? 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 Cadê o solinho? Vem! Bora, meninos Todo mundo sabe o desmantelha, hein? Danilo Mix Bora, voz é nova Abração a todos os conterrâneos presentes E olha ela, e olha ela Filha de babazinho vem ou dança na favela E olha ela, esbojando sedução Desce do seu arrebo E olha ela, e olha ela Filha de babazinho vem ou dança na favela E olha ela, esbojando sedução Desce do seu arrebo Que braga o tio, vem! Ela bate Ela bate o bumbum Ela bate o bumbum no paredão Que delícia! Ela bate Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum Cadê o solinho, Iago? Vai! Derruba! Danilo Mix Danilo Mix Não aceite imitações Isso é, Djeka! E ela bate o bumbum Ela bate o bumbum Ela bate o bumbum no paredão Subindo, descendo, quebrando, vai! Ela bate o bumbum Ela bate o bumbum Joga o solinho, joga o solinho Joga o solinho, joga o solinho Vai, vai, vai! Danilo Mix Escorrela É desmantelar, menino! Bora, Pablo Bora, Igor Firmando tudo ao vivo aí, ó Vazenor Vem! Vem! Joga o solinho, joga o solinho Danilo Mix É com o solinho que é novinha, não aguenta Ela novinha, senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Eita! Já canta, tocando, a mulherada se acaba Iago tá mandando, a mulherada se acaba O swing é mais ou menos assim, ó Quando eu caldo, o solinho vem, ó É com o solinho que é novinha, não aguenta Ela novinha, senta, senta Derruba, bem! Que que é isso? É com o solinho que é novinha, não aguenta Ao vivo! Que delícia, que delícia! Danilo Mix Chicão só! Essa é a tua cara! Respeita a empresa, menino! Vai! Tem mais swing, Alvo! Tem mais swing! Derruba, bem! Danilo Mix Forra, o braço é bom, tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou Poeira Ai, meu brother, pode dar um recado escrito, viu? Escreve, escreve! Forra, o braço é bom, tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou Não é tudo doido, é tudo querendo dançar O parede eu tocando e a roubola assim, ó Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira Ai, menina, tá bonito, tá bonito, vá, vá! Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira tá subindo Respeita! O que é que é isso? O que é que é isso? Bora! 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 Danilo Mix Danilo Mix Minha galera do interior é foda, véi! Eita! Vamos lá! Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem seu valor com a gente Não tem de escuro, a gente chama na pressão Tem porro de verdade, aumenta o som do paredão Vem, vem! A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio a narrar Amassa, véi! Amassa, vá, vá! A galera do interior é foda Respeita meu povo que veio a narrar A galera do interior é foda Bora! Bora! Toma uma, bora! Toma uma, bora! Vá, vá, vá! Que é que é isso? O que é 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 que é? Danilo Mix Tá fazendo calor aqui hoje, ó A massa Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Pra gente não tem frescura, a gente chama na pressão Tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor Com a gente não tem frescura, a gente chama na pressão Tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Bora tomar uma Aí tá mais Galera do interior É foda Respeita, respeita Vem, vem A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É foda Cadê o solinho? Cadê o solinho? Vá, vá Danilo Mix Não aceite limitações Vambora, vai ser nova Que tá começando, hein? Eita, menino Derruba Danilo Mix O nome dele é Iago Teclas, viu? O que é que é isso? Faz coisa que eu nunca vi Eita, mina maluca Quando bebe, fica louca Quando fuma, me pina a bunda Quando bebe, fica louca Quando fuma Se envolveu com os criancetes É só catucadão Se envolveu com os criancetes É só catucadão Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa menina Ô, maluca Tu vai jogando a bunda Vá, 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 jogando a bunda Vá, 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 beber Ô, maluca Tu vai jogando a bunda Vá, 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 jogando a bunda Vá, 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 jogando a bunda Que é que é isso, que é que é isso, que é que é isso, Thiago? Bora meninos, bora meninos, é o dançado aqui ó, bora Faz coisa que eu nunca vi, vitamina maluca, quando bebe fica louca Quando fuma e pina a bunda, quando bebe fica louca Quando, assim ó, se envolveu com os criacé, é só catucadão Se envolveu com os criacé, é só catucadão Eu já falei pra essa mina não beber, eu já falei pra essa mina não vacilar Eu já falei pra essa mina não beber, atenção meninos, aqui na frente, bora vai Ô maluca, tu vai jogando a bunda, vaqui, 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 vai jogando a bunda Vaqui, 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 vai jogando Tá legal, tá legal, tá legal, vem, vem, vem Ô maluca, tu vai jogando Vaqui, 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 vai jogando a bunda Vaqui, 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 vai jogando a bunda O que é que é isso, base nova? Vamos lá! Iago tem, claro! Paraígo filmando tudo! Vale, Iago! Danilo Mix, não aceite imitações Oh, maluca, tu vai jogando a bunda Vaqui, 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 vai jogando a bunda Vaqui, vaqui, vai, aí tá massa, vai Oh, maluca, tu vai jogando Vaqui, 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 vai jogando a bunda Cadê o solinho, cadê o solinho, vá, vá! Ó o bacinho O que é que é isso? Olha o solinho, olha o solinho, olha o solinho Danilo Mix Lembrando que amanhã tem jogo e sai na rua do campo, hein? Na ração, Marcos, molequinho! Ei! Hoje tem calvonga na cerveja e curtição Preparei meu cavalo, carroça de paredão Hoje tem calvonga na cerveja e curtição Preparei meu cavalo, carroça de paredão Essa novinha tá dançando e como ela não tem luxúria Sobe na carroça Cadê o solinho, ia? Cadê o solinho, ia? Sobe na carroça, vai! Sobe na bunda Sobe na carroça, vai! E pina bunda Sobe na bunda Sobe na bunda Vamos embora, vamos embora, vai! Vai, 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 vai! Tchê! Vai! Danilo Mix Danilo Mix Tá fazendo calor, hein? Bora! Vai! Danilo Mix Tchê! O amor que me pegou Foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira, agora eu vacilei Até meus contatinhos A vida gosta, hein? Tchê! Sou a pessoa certa para ficar do seu lado Bebe e não vá Não se vá Bebe e não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá Bebe e não vá Não se vá Bebe e não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá Ei! Alô, Pedro! Tamo junto, Pedro! Bora, velho! Vamos dançar! Danilão! O ombro do futebol! Hehe! O amor que me pegou Foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira, agora eu vacilei Até meus contatinhos Que agora tô confortado Sou a pessoa certa para ficar do seu lado Bebe e não vá Não se vá Bebe e não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá Bebe e não vá Não se vá Bebe e não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá The New Mix The New Mix Em nome da Prefeitura Municipal de Vazenor Eu sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom do jeito que tá Glória! Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Só te peço tentar mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que eu te amo em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar The new mix Chega isso Bora fazer nova Chocine Pimentel Cheiro Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que eu te amo em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre Quem sabe que nada vem? Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Que eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Tchê Bora, Iago Teclas Bora fazer nova Tá começando, hein Tá começando o moído Que que é isso? Tem mais um, Iagão Vamos dançar, hein Vamos lá Vamos continuar o som Danilo Fix É noite de réveillon, hein Alegria Amor Só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Só não suporta a ideia De que nada vá Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente Do seu quarto do meu Debaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer Quando a pé te bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé te bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Só não suporta a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente do seu quarto do breu Debaixo do seu entretom Não vai saber o que fazer Quando a pete batei o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pete batei o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Se ele quer de nós Danilo Mix Em nome da Prefeitura Municipal de Varzana Eita Quem vai até amanhã seu dia Dá um gritão Puxa menino Eita Danilo Mix Obrigado gente Tô mal Tô mal Tô tal mal Depois que ela se foi Sinta tchau Me deu fama Te foi Comprei casa Enxovando Bebê Que eu sonhei Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largado E os boletos E os boletos insistem em chegar E a luz dá pra acordar Sabe no fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra Nem que eu Aí Se eu virar Manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar Com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Toma a mão Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Acabei largado E os boletos Insiste em chegar E a luz dá pra acordar Sabe no fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar Com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar Com cachaça Se o vício não matar Oh, saudade mata Yeah Bora, me dá o tom Danilo Mix Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Clarão da noite Filma tudo, papo Vai, vai, vai Mais uma vez, Zaga Vai Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Clarão da noite Numa boate Aqui na Zona Sul Alô, meninas Larga o doce Eita Danilo Mix Fechado e sentimento Ela empina agora Joga a bunda Joga a cor Joga a bunda Luz maloca Joga a bunda Joga agora Joga a bunda Que, 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 que 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 é isso? Que que é isso? Joga a bunda Joga agora Joga a bunda Ei Vambora, vambora Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Clarão da noite Numa boate Aqui na Zona Sul A Itamaça Valzé Nova Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Daqui a pouco Tomou outro aí, vai Clarão da noite Numa boate Aqui na Zona Sul O que que é isso, mulher? Alô, Márcio O Diz Madeira Que é grande, menino Vambora, hein É pra quebrar, hein Vambora Danilo Mix Deixar de sofrimento Ela empina Agora Joga a bunda Joga agora Joga a bunda Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Clarão da noite Numa boate Aqui na Zona Sul Aí vai, aí vai, aí vai, aí vai, 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 vai Doente de amor Procurei remédio Daqui a pouquinho vou tomar uísque com vocês aí embaixo aí, ó No clarão da noite Numa boate Aqui na Zona Sul Vambora Danilo Mix Não aceite imitações Preparou, meninas? Danilo Mix Deixar de sofrimento Ela empina Agora Joga a bunda Joga agora Joga a bunda Prispa loca Joga a bunda Joga agora Joga a bunda Vai Que que é isso? Joga a bunda Joga agora Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda Joga agora Joga a bunda Que? Que? E a praça tá lotada, velho Eita! Aplausos Joga a bunda 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.